Bora Porra Assim ó Porque amanhã merece Vem brega É pra fazer história Raimadas, danadas Elas chegando São todas Sinhadas em teu tema Não ilude na cidade É uma canção Toda a carinha de ver Mas por causa da prazer Comprim de guarda, subiu Mas não se engane, não Elas chegam todas Sinhadas, mas a paz Valeu, bebe E a gente vai limpar o tom Acertando, acertando Tira o ladinho Toda vez que o caquem da fim De ladinho Só fofinho Quando a bebida Maquinha da cima É pra fazer história Deixa em trocá Você tá aqui Olha só, viu? Feroza, constorsa Ela chegando na cena São todas poderosas, desciadas de problema Não me ilude na cidade, é uma visão Todas as carinhas do peito, mas gostava de ser Guarda subindo, mas você ganha então Elas são todas desciadas, mas nós só não falha Oh, bebê, tem a jeitinha que tá no bom ano Acertando, acertando De ladinho, manda um beijinho pra quem tá fumando De ladinho, para a solzinha, manda um beijinho pra quem tá fumando De ladinho, para a solzinha Para quem tá fumando Oi galera da frente Oi Boa bebê, é a genzinha que tá no contorno, tá acertando, tá acertando Diga o latinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Tá acertando, tá acertando Diga o latinho, para sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Essa galera tá com a minha fada Diga o latinho, para sozinho, pra quem tá filmando Diga o latinho, pra sozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Alô, alô equipe, Capitão Elétrico Vocês são os melhores Um salve pra essa equipe do Capitão Elétrico Pra Guinaldo, esse motosão poderoso Carnaval com a Guinaldo, o pilotou Não tem problema, meu amor É só trocar Né não? Equipe V2 e V2 ZNM tá presente também Olha, o carnaval de Jeizinha E aí